Na letra de rap, eles dão o recado. Trabalho é bom, mas tem uma condição. Nada de chão, meu irmão, não dá, não. Esse foi o tema da oficina realizada por jovens do Caminhos da Cidadania, um programa do governo do Distrito Federal que atende crianças e adolescentes beneficiários do Bolsa Família. A atividade faz parte das ações do Dia Internacional contra o Trabalho Infantil. A data foi instituída há 15 anos pela Organização Internacional do Trabalho. O assunto é bem conhecido por aqui. A maioria deles mora próximo ao maior lixão em atividade da América Latina. Muitos ainda continuam trabalhando no local. É o caso de Sarah, que começou a ir ao lixão da estrutural com 13 anos de idade em busca de material para reciclagem para ajudar a família. Ela conta dos perigos que enfrenta no dia a dia do lixão. Eu já furei meu pé várias vezes, já levei vários cortes no caco de vidro. Tem descobrimento quando eu chego lá, a primeira coisa que começa é aquele cheiro do gás, que dá uma dor de cabeça imensa. Segundo a Constituição Federal, é proibido para menores de 16 anos qualquer execução de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos de idade. Mas apesar da proibição legal, milhões de crianças e adolescentes respondem por jornadas de adulto. O governo federal faz um trabalho constante de combate ao trabalho infantil. O Ministério do Trabalho realizou de 2006 a 2015 mais de 46 mil ações de fiscalização, que resultaram na retirada de mais de 63 mil crianças e adolescentes do trabalho. A gente faz esse trabalho de articulação para retirar daquele trabalho proibido, daquele trabalho ilegal e trazê-lo para a aprendizagem, para o trabalho permitido. A aprendizagem é possível a partir dos 14 anos. Nela, o jovem tem que estar estudando na escola regular, ou até que já tenha concluído o ensino médio. Ele vai ter uma formação teórica e formação prática. A carteira de trabalho dele vai ser assinada, todos os direitos trabalhistas e previdenciários serão assegurados. Então é importante essa inserção, porque ele vai estar entrando no mundo do trabalho, como a gente diz, pela porta da frente. O educador social Galeno Ribeiro de Moro explica que o trabalho precoce prejudica o desenvolvimento escolar e a saúde dos jovens. Prejuízo na parte educacional, muitos têm a evasão escolar. A questão da saúde também, muitos queixam aqui de problemas de dores de cabeça frequentes, problemas de pele, todos eles relatam acidentes, relatam problemas de coluna. Maicon tem 17 anos, pratica judô e com a bolsa do programa conseguiu deixar o lixão. Agora ele sonha com um futuro melhor. A gente é lutador e eu também pretendo me formar daqui a quatro anos em educação céssica. E aí E aí E aí